A nossa voz é um tanto chato, esse é o momento bolado É a visão do seu lado, cantando realidade, não puxou se misturado O rap é grande, todos os meus cabelos, a nossa voz é um tanto chato Esse é o momento bolado, é a visão do seu lado Cantando realidade, não puxou se misturado Fazer acontecer o sentimento, o rap é compromisso Pode ser nosso sustento pro sistema Eu sou um tormento, a voz de quem não tem voz Tu é nóis, rap desde sempre e a voz A última esperança de quem já não tinha esperança De quem viveu na matança, governo pratica a lambança Se vir na casinha de madeirite, vencer O rap é nosso, repite, pare, pense, respire e pratique O amor, o respeito, a ideologia Sistema prega a guerra, nós procuramos sabedoria Deus ilimune quem luta, mesmo na adversidade Que supera na dor, toda a dificuldade O rap é sentimento, temos que mostrar nosso talento O rap é sentimento, passamos nosso movimento E que os brinco vente duas vezes antes de falar da gente O rap é consciente, o nosso bonde é chapa quente A parada é séria, ninguém tá de brincadeira O rap é compromisso e ninguém tá de bobeira O rap é consciente, nós não tá doce O rap é consciente, COVID, o nosso bonde é chapa quente Obrigado.